Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira, gente, dia 31 de março, o último dia do mês de março. Eu vou dar uma arrumada aqui em casa e eu quero filmar o meu dia com vocês e ver se eu faço algum serviço agora antes do almoço, porque eu também antes do almoço preciso dar um pulo lá no mercado, comprar algumas coisinhas que tá faltando aqui em casa, tá bom? Quero compartilhar o meu dia com vocês. Tô amando a cor da parede, gente. Ai, eu tô achando tão bonito. Ficou muito bonito. Gostei bastante mesmo. Só uma tinta já fez tanta diferença. Nossa, tô muito feliz. Ficou muito bonito a parte da televisão. Como ficou bonito. Vou colocar uma musiquinha ali agora pra mim fazer o serviço aqui de casa, que eu gosto bastante. Olha o vaso, como ficou bonito. Gostei demais. Agora, gente, eu vou pegar essa arinha aqui. Olha como tá sujo. Olha as paredes, os cantos assim atrás das plantas. Tá muito sujo, porque choveu, espirrou, barro. Pra tudo quanto foi lado. Aqui atrás, ó, da mesinha. Aqui é só pra ter uma água, gente. Aí eu vou fazer isso agora. Aqui nessa mesinha também tá bem suja. Então é isso que eu vou fazer agora. Dar uma boa lavada aqui, deixar tudo limpinho. Coloquei esse vaso aqui, gente. Não sei se ele ficou bom ou não. Ele tava aqui no chão, ó. Do lado desse espelho. Eu quis colocar ele ali. Não sei se combinou, se não combinou. Se ficou grande demais. Vou deixar ele um pouco aqui pra ver, né? Caso eu gostar, eu vou deixar esse vaso aqui. Ah, sei lá. Vou deixar aqui. Parece que ficou bom, né? Mas tô achando um pouco grande. Aqui é um espaço que futuramente vai ser o cantinho do café, né? Quando eu for mexer nesse canto aqui, vai ser o cantinho do café. Mas por enquanto, como tem nada do café ainda, pensei em deixar, gente. O que vocês acharam? Ficou bom? Ficou ruim? Ficou demais? Comenta aí, por favor. Ó, já tirei tudo daqui. Da... da arinha. As plantinhas coloquei tudo aqui, ó, em cima. Essa aqui geralmente eu não tiro, eu só arrasto. Olha o chão, gente, como que tá. Nossa, muito sujo mesmo. Parede, tudo. Aí coloquei as plantinhas aqui, ó, algumas. O vidro da mesa, a mesa. Essa plantinha aqui. Agora é só esfregar tudo. O vidro da mesa, a mesa. O vidro da mesa, o vidro da mesa, a mesa. Música O rádio já ficou limpinho Joguei um pouco de água nas paredes Pra ver se limpa, varri aqui Não ficou totalmente limpo, né? Porque é barro Não saiu Aqui, ó Como tá Avermelhado, tá vendo? Vou ter que Passar uma tinta depois Mas já tá tudo limpinho Agora eu vou jogar esse Esse pinho bril aqui Que eu tenho restinho ainda Vou passar tudo aqui e passar um pano O tempo tá fechado, gente Mas tá um mormaço Eu vou sentir, tipo, muito, muito quente Às vezes vem um beitinho gelado Mas calor tá forte Eu vou esperar um pouco aqui Secar os infetantes que eu coloquei E aí eu volto pra Voltar as coisas no lugar de novo Sentei aqui um pouco no sofá, gente Eu já fiz a minha lista, gente Do mercado Pra não esquecer nada Já deixei pronto Assim que eu terminar aqui de Organizar a casa Vou tirar ali o feijão do congelador Deixar descongelando E vou dar um pulo ali no mercado Vou ter você esperando aqui Sentada Esperando um pouco secar ali fora Bom, gente, tá tudo limpo aqui Assim que eu colocar água aqui Ela já escorre tudo Aí já coloquei aqui esse pires Pra segurar um pouco a água Até comprar os pratinhos delas mesmo, né Mas tá tudo limpo Graças a Deus Já vou puxar aqui o sofá Pro lugar dele, gente Que eu tive que arrastar Pra ficar mais fácil de passar Que eu usei água ali do banheiro Aí pra não molhar ele Eu acabei empurrando ele pra lá Gente, agora é meio dia e doze Eu ia no mercado antes do almoço, né Porque tinha que comprar mistura Umas coisas que não tem aqui em casa Mas o meu esposo Chegou tão cansado do serviço e dormiu E ele tá dormindo, né Até agora Aí eu tô aqui com dó de acordar ele, né Pra me levar no mercado Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu tenho ali Tem arroz, feijão, tem ovo Daí eu vou fazer batata frita na airfryer Que ainda tem E pra minha filha que não come ovo Eu ainda tenho um pouco de hambúrguer Que geralmente eu compro a caixa fechada Com trinta e poucos hambúrgueres E ainda tem um pouquinho Então eu vou fazer E esse vai ser, gente O meu esposo tá roncando lá em cima Gente, ele ronca demais Não sei se deu pra ouvir Não sei se deu pra ouvir, gente Mas ele ronca alto mesmo Tem que Tá virando ele Quando ele tá de folga Que ele dorme em casa Então a gente não consegue dormir Então aí eu vou fazer isso Vou fazer o que tem aí E vou mais tarde No mercado Até porque o meu esposo vai ter que ajudar Minha filha Numa lição Que ela tá Vai precisar dele Os dois vão ter que fazer junto, né Essa lição Aí eu já deixei dormir Bem, né Descansar bastante Aí quando ela chegar Que ela chega em 1h40 Aí eu sirvo almoço pra todo mundo Daí eu vou no mercado Gente, por que, né Esperar o meu esposo pra levar? Gente, eu tenho habilitação Mas faz muito tempo que eu não dirijo E eu não sei o que aconteceu Que com o passar do tempo Eu desenvolvi um medo da direção Eu não sei Eu travo quando eu vou dirigir Assim que eu tirei a habilitação Eu dirigia Mas depois de muitos anos Eu tenho que voltar A dirigir de novo Então Vou ter que pegar uma hora Começar a dirigir aos pouquinhos Aqui perto de casa Pra eu poder Voltar a dirigir de novo Porque é ruim ficar dependendo, né, gente Eu já tenho habilitação Eu tenho habilitação Então é só, né Exercer aí A função Aí eu vou no mercado Tudo Mas, né Vamos aí Isso aí é uma outra etapa Quando eu for pegar o carro Eu vou mostrar pra vocês Porque eu vou pegar, gente Eu tô ensaiando aqui Mas não sei do nada Desenvolvi o medo do volante Não peguei mais o carro Mas eu preciso resolver esse problema Porque aqui interno Meu mesmo Eu vou ter que ir pegando devagar o carro Ah, e aí Daqui um pouco eu já tô dirigindo de novo Bom, e a mistura vai ser Eu fiz dois hambúrguer Um pro meu esposo E um pra minha filha Dois ovos Um pra mim E um pro meu esposo E batata frita Na airfryer, gente Eu faço um pouco assim De mistura Porque eles não comem mesmo não, tá? Eu fiz pra agora mesmo E a batata frita Então esse vai ser o almoço da gente, né? Porque eu não consegui ir no mercado Bom, gente Já almoçamos Agora eu vou dar um pulinho ali no mercado Já peguei aqui, ó A minha lista, né? Pra não esquecer nada Dar uma corrida ali no mercado Tô sem nada aqui em casa Não tem legumes Não tem verdura Não tem mistura Não tem nada Ai, gente Deixa eu falar com vocês, né? Tava um calor de manhã Acredita que o tempo mudou completamente? Agora tá um frio Que eu tive que até colocar uma blusa de frio, gente De manhã Que tava super calor Quando eu tava lavando ali a... Ali fora Na varanda Agora já esfriou completamente o tempo Mudou Gente, acabei de chegar aqui no mercado Tá até garoando Parece brincadeira Mas mudou demais o tempo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL